Jânio Gonçalves de Oliveira, Jânio Gonçalves, vereador José de Melo, Zé de Melo, vereador José Francisco de Lima, Zé Baiano, vereador José Roberto Mendonça, Robertinho, vereador José Pereira Silva, Jô, vereador Marco Antônio de Oliveira, Bidu, vereadora Maria de Lourdes, Evangelista, Maria Evangelista, vereador Miguel Francisco de Lima, Miguel de Lima, vereador Zete Bombeirinho, vereador Saulo Góes de Albuquerque, Saulo Góes, vereador Sebastião Carlos Nascimento, Cardinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha, vereador Sivaldo, Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo. Presente a maioria absoluta dos vereadores, como determina o parágrafo 2º do artigo 107 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de Lei Complementar nº 016-2015, altera atribuições e requisitos mínimos para investidura dos cargos de provimento efetivo que especifica. Gilberto Macedo Juarantes, prefeito do município de Bariori, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Ficam as atribuições e os requisitos mínimos para investimento dos cargos de provimento efetivo de agente de trânsito masculino e agente de trânsito feminino estabelecidos no Asnex 1 da Lei Complementar nº 267, de 5 de abril de 2011, alterados nos termos seguintes. 1. Agente de trânsito masculino. A. Requisitos mínimos para investimento, ser do sexo masculino, ensino médio completo, possuir carteira nacional de habilitação nas categorias A e B. B. Atribuições. Executar a fiscalização do trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades, patrulhar as vias da cidade, manter a fluidez e a segurança do trânsito urbano, interagir em situações emergenciais, operar equipamentos de controle semafórico, defluxo de veículos, sincronizar semáforos, as condições do trânsito, fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito, prestar informações sobre o trânsito, monitorar o trânsito em unidades móveis, participar de bloqueios nas vias públicas, para a fiscalização, fiscalizar transporte de produtos perigosos e controlados, fiscalizar dimensões e pesos de cargas e veículos, lacrar veículo para remoção, vistoriar veículos em processo de remoção, documentar processo de remoção de veículo, atender acidentes de trânsito, sinalizar a existência de obras nas vias públicas, sinalizar e remover obstáculos na via pública, intervir no tráfego em situações de eventos, prestar assistência aos transeuntes, solicitar manutenção de vias públicas, sugerir medidas para melhoria do trânsito, executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 2. Agente de trânsito feminino, A. Requisitos mínimos, ser do sexo feminino, ensino médio completo, possuir cartão nacional de habilitação nas categorias A e B. Atribuições, executar a fiscalização do trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades, patrulhar as vias da cidade, manter a fluidez e a segurança do trânsito urbano, interagir em situações emergenciais, operar equipamentos de controle semafórico de fluxo de veículos, sincronizar semáforos às condições do trânsito, fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito, prestar informações sobre o trânsito, monitorar o trânsito em unidades móveis, participar de bloqueios nas vias públicas, para fiscalização, fiscalizar transporte de produtos perigosos e controlados, fiscalizar dimensões e pesos de cargas de veículos, lacrar veículos para remoção, vistoriar veículos em processo de remoção, documentar processo de remoção de veículo, atender acidentes de trânsito, sinalizar a existência de obras nas vias públicas, sinalizar e remover obstáculos na via pública, intervir no tráfico em situações de eventos, prestar assistências aos transeuntes, solicitar manutenção de vias públicas, sugerir medidas para melhoria do trânsito, executar outras tarefas correlatas que lhe foram distribuídas pelo superior imediato. Artigo 2º. Esta lei complementar entre vigor na data de publicação. Artigo 3º. Revolta-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Baieri, Gilberto Macedo Jorantes, Prefeito Municipal. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei complementar 16, barra 2015, de autoria do Prefeito Gil Arantes, que altera atribuições e requisitos mínimos para a investidura dos cargos de provimento efetivo que especifica. Em discussão. Com a palavra, vereador Silvio Macedo. Sr. Presidente, membros da mesa, nobres palhas, imprensa, o público que nos acompanha, bom dia a todos. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, já na ordem do dia, para votar os projetos. Só fazer um esclarecimento breve sobre essa alteração que acrescenta na atribuição do agente de trânsito o requisito mínimo para que, a partir dos próximos concursos, que o candidato apresente a carteira de habilitação categoria A e B. Então, foi acrescentado esse requisito para o agente de trânsito, uma vez que a lei complementar 267, barra 2011, não apresentava esse requisito, então foi acrescentado esse requisito. Sr. Presidente, muito obrigado, e a todos que nos acompanham, um bom dia. Ainda em discussão, o projeto de lei complementar 16, barra 2015, de autoria do Prefeito Gil Arantes. que altera atribuições e requisitos mínimos para a investidura dos cargos de provimento efetivo que especifica. Não havendo vereadores que irão... Presidente, pedi aqui... O senhor não ouviu? Eu passei por o senhor, hein? Desculpa, não ouvi, vereador. Com a palavra, vereador Saulo Góes. Presidente, bom dia, senhor. Bom dia a todos os vereadores aqui. Bom dia, autoridades presentes. Parabéns, Silvio Macedo, pelas palavras, meu companheiro. Presidente, nós estivemos ali, semana passada, com o senhor Pedro da Mata, juntamente com o corpo, com o grupo, do nosso... do Demotran, dos nossos agentes de trânsito. E nós fomos ali, na verdade, reivindicar o adicional de risco de vida para os nossos agentes, uma vez que tem uma resolução, agora de 2015, e não tinha sido, na verdade, eles não estavam recebendo ainda. E fomos muito bem recebendo pelo senhor Pedro da Mata, um secretário muito gentil, muito simpático, atendeu a todos os agentes de trânsito, deu aquela atenção. E o que acontece é o seguinte, presidente, e ficou marcado, novamente, uma outra reunião, agora, para quinta-feira, agora, terceira, para amanhã, ele marcou para quinta-feira. Mas seria interessante, se o executivo já mandasse para casa, uma vez que é uma resolução, tem, na verdade, aí, as diretrizes, né, do nosso departamento de trânsito, tem as diretrizes da secretaria que rege também, os nossos agentes de trânsito também, que se já mandasse, se já juntassem um projeto como esse, agora, essa questão já do adicional de risco de periculosidade. porque, para a questão dos motociclistas, né, é um projeto tão importante, vai agregar tanto na vida desses homens e mulheres que se doam todos os dias, aí, em prol da nossa cidade, são homens e mulheres que trabalham muito, são concursados, é lógico, Zambuji, mas a gente sabe que vão acrescentar bastante, presidente. Então, eu pediria, eu vou fazer o meu papel aqui, presidente, pedir vista para esse projeto, para que ele volte, se o senhor puder colocar na questão vista agora, para que volte esse projeto para o Executivo e depois retorne para essa casa, já incluso, né, a questão do adicional de periculosidade, presidente. É um negócio que é fato, não tem como ocorrer, é uma lei federal, né, o senhor da Mata está ciente, o secretário de Junto, o Mário da Mata, também está ciente dessa questão também, e eu tenho certeza que essa hora, né, uma vez que nós estivemos lá na quarta-feira passada, junto com esses agentes de trânsito, também já esteja ciente, também, o nosso prefeito também, né, então eu vou pedir vista desse projeto, para que ele retorne para o Executivo e volte para essa casa, né, com essa questão também, por que não, né, uma vez que vai beneficiar tantos pais e mães de família. Presidente, eu falo isso sempre, eu sempre falo isso, não vou cansar de usar esse discurso, se nós temos uma máquina hoje, que funciona muito bem hoje, graças a Deus, é porque nós temos aí homens e mulheres que se doam, a máquina são eles, e por que não deixar essa máquina mais satisfeita, dar mais qualidade de vida para esses homens aí, presidente, e para essas mulheres também. Então, peço vista nessa manhã desse projeto, e peço que o Executivo analise com mais carinho essa questão do adicional de periculosidade dos nossos agentes de trânsito. Presidente, muito obrigado. Solicito aos senhores vereadores que se voltem aos seus lugares para votar o pedido de vista do vereador Saulo, uma vez, vereador, que esse projeto não está discutindo adicional de periculosidade para os senhores guardas lá do Demutran. Aqui é só alterando para que quando esses profissionais forem fazer as inscrições para participarem de um concurso público, eles têm que apresentar a carteira de habilitação. É só isso. Então, vou colocar em votação o pedido de vista do vereador Saulo, o líder do prefeito aqui está querendo discutir, mas vou colocar em votação e aí depois o vereador Chico Vilela faz os seus comentários. Mas só deixando claro que não é sobre adicional de periculosidade, e sim no ato que for participar do concurso público, as pessoas interessadas têm que ter a carteira de habilitação. Estão os senhores vereadores em seus lugares para que possamos fazer a votação do pedido de vista do vereador Saulo Góes? Pedido de vista do vereador Saulo Góes a este projeto. Senhores vereadores, que forem favoráveis, permaneçam... Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Pedido de vista foi rejeitado. Ainda em discussão, projeto de lei complementar 016-2015 de autoria do prefeito Gil Arantes, que altera as atribuições e requisitos mínimos para investidura nos cargos de provimento efetivo que especifica. Não havendo vereadores queiram discutir, em votação. A votação é nominal, quórum de maioria absoluta. solicito a técnica que prepare o painel para a votação. minhas também. Boa tarde. Jornal da Rá se colocouлекс$ 1,976, 1,976, Senhor presidente, eu não entendi o Salogoz, ele pediu vista aqui, a frente de todo o público aqui, votou sim, não entendi. É, vereador, sempre entendemos, mas não compreendemos. Presidente, o senhor dá uma parte para a gente desse aqui, presidente. Deixa eu só concluir a votação, vereador. Aprovado com 17 votos, com ausência do vereador Júnior, Toninho Furlan e vereador Bau. Aprovado em única discussão e votação, a secretaria legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Pode ser, presidente? Sim, excelência. Obrigado, presidente. Presidente, só responder aqui a pergunta do vereador Zé, que não entendeu, se ele prestar atenção na sessão, ele vai entender. Acontece o seguinte, o meu desejo era segurar esse projeto, que ele voltasse para o executivo esse projeto e viesse para a Câmara novamente os dois projetos. Um, que é essa questão da alteração, que traz um benefício para o coletivo, e o outro, presidente, é que também vai trazer o benefício para quem já está na corporação hoje, que é o adicional de periculosidade deles, que eles estão exigindo tanto. Então, a intenção da gente era só ajudar, é só fortalecer, na verdade, a corporação, Zé. Entendeu, vereador? Então, na verdade, não é que é causar problema, não é... Eu não sou da opinião, presidente, de quanto pior, melhor. Pelo contrário, a gente está aqui para somar, para ajudar, para fortalecer os companheiros. Esse é o desejo do nosso coração. Estou aqui para trabalhar nesse sentido. Então, nós tentamos, na verdade, não conseguimos, na verdade, mas o objetivo é esse. De repente, vamos ver se, de repente, o executivo agora se sensibiliza com os nossos motociclistas, no caso do Demutran, meu líder, e manda para cá o projeto, uma vez que vai beneficiar esses homens e pais, essas mães e pais de família, está bom? Obrigado, Zé. Deus abençoe você. Presidente, obrigado. Obrigado, viu, Chico, pela orientação também aqui. Obrigado. Aprendo com você todos os dias, Chico. Obrigado. Posso tomar parte, presidente? Sim, vereador. Estou já encerrando, mas te conselho. Senhor presidente, está aqui o público assistindo aí. Muito obrigado, público, pela presença, que tem que vir mesmo e nos cobrar, que vocês são o nosso patrão. Mas nem eu, nem o público entendeu. Será que eu que não presto atenção na sessão, o cara pede vista e vota favorável, sou eu que não presto atenção na sessão. Nem eu, nem o público entendeu o que você fez, Salud Góes. Você que tem que se atentar e prestar mais atenção na sessão. Esgotadas matérias. Presidente, a gente que já passou dos 35, aproximando dos 80 já, parece uma casinha de criancinha que está nascendo e fica nã-na-neném. O Saulo está brincando com coisa séria. O projeto do prefeito, e eu estou aqui de pleno acordo com você, estou de pleno acordo com a sua observância, vereador. Peço aos senhores vereadores que se mantenham calmos. Vamos começar a explicação pessoal, aí vocês podem ter aí o debate livre de vocês. Viu, presidente? Independente do diálogo do Zete com o Saulo, é coisa pessoal do Saulo. Eu só acho que o Saulo tem que levar mais a sério, assim, os trabalhos da casa, presidente. Porque não está na hora de nós ficarmos brincando com coisa séria, não. Já está quase para afindar a legislatura atual. E a gente tem que deixar saudade aqui na Câmara. Pelo menos eu quero fazer assim. Fique com saudade dos projetos do Poder Legislativo. Pode pedir questão de ordem, Pedro. Pode pedir que eu aceito. Eu gosto do diálogo. Viu, presidente? Então, eu estou achando que, pela minha idade, não fica assim uma coisa tão amarga dentro da gente. Uma brincadeira. Presidente, o prefeito manda um projeto para casa, o cidadão Saulo pede vistas, e depois vota a favor. Eu estou igual o Zé de Momberim. observar e criar maturidade na vida pública, no poder legislativo nosso, que aqui era uma casa, sempre foi de respeito. Grandes homens que estão sepultados, presidente. Amavam Barueri, seriamente falando. Não pode vir com brincadeirinha. Está certo com a altura do Saulo, dando a impressão que é garotinho ainda, não é, Saulo? Não passou de um metro... O senhor dá uma parte para mim, senhor Tarzan? Não, não, eu só quero que... Pode usar a palavra, pede a parte. Não, já pedi isso. Não, porque não vai virar debate, já estamos encerrando. Está bom. Aí já vamos passar para as explicações pessoais. Sim, senhor, está bom. Está ok, presidente. Obrigado. É só vestir a camisa de frente, em vez de ficar em cima do muro. Viu, senhor? Vidu, vem de frente com o Tarzan, mas não fica em cima do muro, não, meu filho. Muito obrigado. Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio. Cumprimentar a todos mais uma vez, bom dia. Solicitar que o presidente consulte o plenário para que façamos um minuto de silêncio por falecimento da Fátima Rocha, ela que era moradora ali da Cruz Preta, frequenta membro da Pastoral do Dízimo, da Paróquia Santa Cruz, faleceu no último sábado. Fátima Rocha. E também o Rodrigo. Rodrigo, que era ali do Jardim Silveira, faleceu no acidente trágico, também no último sábado. Acho que o vereador Jô também vai colocar. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Como meu novo companheiro José de Mela, José de Mela, vereador mais antigo dessa casa, por favor, conceda a palavra a ele primeiro. Tá bom, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereador José. Eu incluo também, dando ênfase à Fátima também, que era amiga da gente da paróquia, e uma amiga minha que ela gostava de chamar Gorda, pode pôr Gorda. Mora ali no Engenho Novo, na Rua Nina, faleceu também essa semana. Grande amiga, lutadora ali do bairro antiga, no Engenho Novo, a Gorda. Muito obrigado. Sr. Presidente, queria também pedir a V. Exª, aos demais nobres dessa casa, autorização para a gente fazer um minuto de silêncio pelo passamento do Rodrigo Donizete Faciolo, amigo não só desse vereador, como também do meu amigo, companheiro Silvio Macedo, Cascata também, que teve presente lá no velório desse garoto. Um garoto, Sr. Presidente, que era conhecido por quase todos os vereadores aqui, porque ele trabalhava na feira, ali na barraca do Português, ali onde fazia os bolinhos de bacalhau. Até comentei com o nobre companheiro Marco Antônio de Oliveira, o Bidu, e o Bidu ficou até triste quando ficou sabendo da notícia. Acabei de falar para ele lá atrás que o Rodrigo tinha falecido em um acidente de carro. O Rodrigo também trabalhou na La Ville, Sr. Presidente. Ele era balconista da La Ville. Muitos políticos, muitas pessoas daquele bairro de Alphaville frequentavam ali a La Ville, e ele atendia um atendimento especial. Um garoto que realmente trabalhava em três empregos de balconista. E ele vinha vindo altas horas da noite do seu emprego, e entrou com muita chuva, acabou entrando na contramão e batendo de frente com um caminhão. Infelizmente, ele veio a perder a vida. Mas fica aqui os meus sentimentos aos familiares, o meu pesar, e peço também, Sr. Presidente, para que V. Exª faça um minuto de silêncio pelo passamento da Sra. Lázara Batista Nogueira de Souza, que veio a falecer também ontem, foi fazer uma cirurgia, a Chico Ville, ela não aguentou. E ela é mãe do nosso amigo Paris, do Paiol Grill ali, em frente ao Carrefour. O Paris, gente boa também, amigo não só desse vereador, como de todos os demais aqui. Inclusive, nós fizemos uma reunião lá, Sr. Presidente, quando a V. Exª se candidatou a presidente dessa casa, e ele nos atendeu muito bem, mandou um abraço também para a V. Exª, e disse que lá o Paiol Grill é um lugar pé-quente. Tem muitos políticos que fazem reunião lá, o Miguel de Lima, e acabam ganhando as eleições. Então, continue fazendo lá, Sr. Presidente, as suas reuniões, que você só tem a ganhar com isso. Paris, Sra. Lázara, veio a perder a vida, sentimentos desse vereador, e peço também a autorização do plenário para a gente fazer um minuto de silêncio. Obrigado, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra, o vereador Cascata. Sr. Presidente, eu queria que também falava para o Jô que a gente... O Jardim Tupã, Silveira, ficou muito sentido, um garoto de 28 anos, não é, Jô? Nós vimos nascer, eu e o Jô, nós vimos o Rodrigo nascer, e tenho certeza que Deus vai confortar o coração dos familiares dele. Eu queria pedir para incluir aqui também a Sra. Nadir, uma moradora ali perto do Alexandrino, morou cada um de anos ali, veio a falecer aos seus 79 anos. Eu queria incluir na ordem do dia, e no minuto de silêncio, Sr. Presidente. De acordo com o pedido dos nobres vereadores, a um minuto de silêncio, pela Sra. Sra. Nadir, Lázara Batista, Rodrigo Donizete, Rodrigo, Fátima Rocha, e a Sra. Nominada pelo vereador de gorda. A um minuto de silêncio, os senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. A técnica que prepare um minuto de silêncio. Agradecimentos a Sra. Amém. Esgotadas as matérias sujeitas à deliberação pelo plenário, declaro encerrada a fase da ordem do dia e aberta a fase da explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que possa iniciar a explicação pessoal. E antes disso, de começar ali a chamada, quero agradecer aqui o vereador Loro, que está aí nos prestigiando. Obrigado, Loro, por estar participando conosco. Sinta-se à vontade. Se quiser adentrar, tomar um cafezinho, está convidado.